Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão DT de coração Hoje é um dia de sol Alegria de coió Meu dever de verão Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa pundinha Pra senhora se lembrar Aquele tempo que vivia Ela marcaria-se com uma filha Na barriga, que é uma filha pra criar Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa pundinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Ela marcaria-se com uma filha Na barriga, que é uma filha pra criar Calando, lando, calando da pretinha Tô cantando essa pundinha Pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia Ela marcaria-se com uma filha Na barriga, que é uma filha pra criar Vem, magalinha, rojão Traz a senha pro cubão E-T-T-Coração Hoje é um dia de sol Alegria é de jodão Meu dever de verão Vem, magalinha, rojão Traz a senha pro cubão E-T-T-Coração Hoje é um dia de sol Alegria é de jodão Meu dever de verão E-T-T-Coração E-T-T-Coração Música 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 Obrigado.